Clínica do Dente Audontologia Inteligente, uma equipe especializada para cuidar muito bem do seu sorriso. Aliás, todos os tratamentos. Todos os tratamentos. Restauração, extração, limpeza, clareamento, prótese. E eles atendem adultos, crianças. Você que precisa colocar aparelho ortodôntico, a Clínica do Dente tem um plano diferenciado. É isso mesmo. O melhor plano para você que quer corrigir os seus dentes. Aqui está incluso toda a documentação e aparelho, tanto fixo quanto móvel. O único compromisso são as mensalidades. E outro diferencial. Muitas vezes você fica preocupado com quanto vai gastar e a Clínica do Dente tem a garantia do prazo de tratamento. É isso mesmo. O dentista estipula o prazo. Isso vai em contrato. Se passar desse tempo, o paciente não paga mais. Então agende a sua consulta. Vamos passar o telefone, Flávia. 3232-1050. Clínica do Dente vem aqui no Centro de Campinas, na General Osório. Número 859. Então é hora de cuidar muito bem do seu sorriso. Um sorriso saudável, perfeito, faz toda a diferença. Clínica do Dente. A Odontologia Inteligente.